E que cada aluno que sai daqui formado, profissional, possa bater no peito e dizer eu tenho orgulho de ser o EPA Marabá. Proporcionando para a nossa sociedade a presença de grandes profissionais dentro das diversas áreas de conhecimento em que ela atua. Nós tivemos muita dificuldade. Muito aprendizado, maturidade, que vão muito além do serviço profissional. São espaços importantes na construção do conhecimento. Em força inaugurada, o Bloco 4. A primeira turma de licenciatura intercultural indígena. É o Núcleo de Acessibilidade, Educação e Saúde, o NAES. Então, em final de 2008, eu fui convocado para assumir a vaga de metodologia científica aqui no campus de Marabá. Sou docente do curso de engenharia florestal. Esses últimos 28 anos foram anos de crescimento. De se dar valor ao ensino público. Então, hoje nós estamos completando 28 anos e cada vez mais pensando no desenvolvimento dessa região. É com muito orgulho que estamos aqui de portas abertas para receber vocês, para conhecer um pouco da nossa história. Sejam bem-vindos! Obrigado. Obrigado.